Hoje você vai aprender uma técnica muito fácil para você conseguir enraizar qualquer tipo de galho Nunca mais joga esse tipo de galho fora na sua casa Um jeito muito simples e fácil para você conseguir enraizar qualquer tipo de galho Você pode estar utilizando qualquer tipo de galho, ok? Então se você gosta desse tipo de assunto, já deixa aquele like e compartilha com todo mundo que você conhece Você quer um galhinho de pimentão? Isso aqui é dinheiro em penca Você pode também enraizar em rosas, suculentas, jiboia E até um galhinho de amora Essa dica aqui é muito simples de fazer e você vai precisar apenas de um pote Pode ser um pote médio ou um pote pequeno Aqui nós vamos utilizar essas buchinhas aqui de algodão Então eu vou pegar aqui a buchinha de algodão Vou desenrolar ela aqui Tem que ser algodão, ok? Não pode ser outro tipo de material não Então eu vou desenrolar aqui Então eu vou esticar aqui um pouquinho o algodão E a gente vai colocar aqui no fundo do vidro Você pode estar compactando com a mão mesmo, ok? Acertando aqui o fundo com a mão mesmo Como essa garrafa aqui é grande Eu vou colocar 3 tubos de algodão Ah, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa um like e compartilha com todo mundo que você conhece Então aqui agora que a gente acabou de colocar o algodão Você vai precisar de água Não pode encharcar Você vai molhar apenas o algodão para deixar ele umedecido, ok? Então aqui ó, não está encharcado, tá? Apenas umedecido E como que a gente tem que colocar as mudas Pimentão, pessoal Ele você consegue fazer mudas facilmente também, tá? E esse aqui já é um pimentão que já está fortificando Você vai encostar no algodão Todos esses galhos aqui Eles têm que ficar encostados no algodão Vamos colocar aqui agora a jiboia A mudinha de rosa E aqui é suculenta Todos eles têm que estar encostados aqui embaixo, ó Igual eu estou mostrando aqui pra você Pra poder enraizar Depois a gente vai fechar Márcio, onde que eu vou colocar esse recipiente aqui? Você nunca pode colocar ele Num local que pegue sol diretamente Você vai colocar num local que pegue bastante claridade Em frente a uma janela muito bem iluminada aí E você vai deixar ele lá paradinho Todas as vezes que você observar que o algodão está seco Não tem mais água aqui Você vai abrir o pote E vai fazer o processo de novo De umedecer o algodão Você vai umedecer só o algodão Não precisa tirar as plantas daqui não, tá? Você vai usar o pulverizador aí, ó Pra molhar por aqui mesmo, ó Vai molhar o algodão por aqui mesmo Aí você vai fechar novamente Observou aí que começaram a se formar As raízes em alguma das mudas? Começou a se formar as raízes em alguma das mudas? O que você vai fazer? Você vai abrir Você vai tirar a muda que já tiver Sido formadas as raízes aí Pra você já fazer o plantio Então sempre que você observar aqui Se formaram raízes aqui, ó Novas raízes aqui Você já pode retirar e fazer o plantio aí E você já sabia dessa super dica Pra você enraizar qualquer tipo de galho na sua casa? Bacana demais, né? Se você gostou desse tipo de vídeo aqui Dica aí nos comentários Eu quero pra que eu possa fazer outros vídeos parecidos como esse Aqui pra você Já deixa aquele like E compartilha com todo mundo que você conhece Então aquele abraço aí pra vocês Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau